oi meus amores hoje vamos fazer bombom caribe fit com três ingredientes super fácil de fazer e vocês vão amar com certeza nós vamos precisar de três bananas eu estou usando a banana prata e vocês vão ver que é super fácil de fazer nós vamos aí eu vou usar o mix o processador vai ficar um creme ó lisinho e agora nós vamos colocar três colheres de chocolate 70% e também pode usar cacau em pó no lugar do chocolate 70% vamos misturar esses dois ingredientes até ficar uma massa homogênea e vamos levar logo após para o fogo não precisa botar nenhuma gordura na panela tá aí eu tô usando essa frigideira não tem nada é antiaderente botou vamos ver botar tudo aí raspa bem para não perder nada da massa e vamos levar o fogo baixo para médio tá e vocês vão puxando a banana aí da da panela eu aí tô usando um pão duro que é melhor do que uma colher de pau vocês podem observar eu comecei com a colher de pau mas aí eu passei o pão duro porque ele raspa bem aí o choco a massa do do nosso bombom caribe se você está gostando da nossa receita curte se inscreva no canal olha só como saiu fácil da frigideira e agora com uma colher eu passo no um pouquinho de água só para espalhar melhor no potinho e não tem nenhum mistério se você está gostando compartilhe essa receita se inscreva no canal seja super bem-vindo me fala de que cidade você mora em que estado país e se você gostaria de ver novas receitas no canal agora eu vou levar essa massa a na geladeira por mais ou menos umas três horas na geladeira agora que depois que eu tirei da geladeira após as três horas agora estou partindo em cubos vai ficar em quadradinhos bem pequeno e vamos desenformar esses quadradinhos olhe aí não tem nenhuma coisa dá uma apertadinha no fundo do potinho e saiu a nossa massa do nosso doce de banana acho que não deu nem para ver direito aí mas ficou uns quadradinho aí são chocolate tá setenta por cento vocês eu botei aos poucos para derreter eu derreti em banho maria vocês podem derreter no micro onda de 20 a 20 segundos no mar e não deixa ferver tá e vai fazendo aos poucos de acordo com o que for acabando o chocolate vai colocando mais eu agora vou passar o a banana a massa do doce né no chocolate e vou botar no papel manteiga vou fazer todos eles e mostro para vocês não tem nenhuma dificuldade né o chocolate sujo um pouquinho a mão mas não é nada difícil e aí e vocês vão ter a sobremesa maravilhosa não tem dificuldade e nem desculpa né gente tem um bombom gostoso desse e e e ainda ser fit é maravilhoso então faça que você vai gostar de mais agora aí ó depois de que eu passei no chocolate ó agora vamos levar geladeira e olha só o nosso bombom vocês conseguiram ver ali um partido mas vou pegar ele para você poder ver melhor olha como ele fica parecendo o bombom caribe da garoto e fica gente muito gostoso beijo no coração tchau